As ambulantes de psicologia econômica e psicanálise diretamente do 2º Fórum de Cidadania Financeira do Banco Central eu estou aqui com a culpada de tudo, que é a Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira e que idealizou tudo isso lá atrás, né Elvira? Estou entregando. Conta pra gente o que é um pouquinho. O que a gente chama do 2º Fórum é apresentar e debater as ações do Plano para Fortalecimento da Cidadania Financeira. Então é uma agenda nacional em prol da cidadania financeira. O que é isso? A gente está falando da agenda de inclusão financeira, de educação financeira, de proteção ao consumidor de serviços financeiros. Então diversas instituições se unindo para traçar ações, metas, para que a gente possa, em médio prazo, melhorar o bem-estar financeiro da nossa população. E tem um papel importante das instituições financeiras que inclui também cooperativas, não é? Sim. Nossos eventos têm uma participação muito grande no cooperativismo, principalmente no cooperativismo de crédito. Por quê? A filosofia do cooperativismo, os princípios do cooperativismo, eles se integram muito nesse conceito de cidadania financeira. Princípios como educação, informação, como interesse pela comunidade. Isso tudo agrega ao nosso trabalho. Porque de um lado as cooperativas têm esses princípios e fazem ações que convergem para a cidadania financeira. E tem uma parceria bacana com o Sebrae, não é? Sim. O Sebrae é nosso parceiro de muitos anos. Desde o primeiro fórum, o Sebrae participou conosco. E a agenda do Sebrae é muito cara para a gente. Por quê? Porque são os pequenos negócios. São as pequenas famílias que têm negócios que produzem, que fazem esse Brasil virado. O número de micro e pequenas empresas no Brasil é altíssimo. Se a gente cuidar, então, desse aspecto de acesso a serviços financeiros adequados a esse grupo de pessoas, a gente vai estar contribuindo muito para o bem-estar da sociedade brasileira. Muito obrigada e valeu, Elvira!